Que alegria estarmos aqui, nessa celebração, e eu quero convidar você a abrir o seu coração e a abrir os seus ouvidos de uma forma totalmente nova nessa noite, porque Deus tem muito a lhe dizer, amém? E se você entender o que o Frei tem para te dizer essa noite, ou melhor, o que Deus tem para te dizer essa noite, a tua vida pode mudar muito, porque hoje nós vamos conversar sobre algo que trava a vida da humanidade, algo que trava a vida do ser humano, algo que trava a nossa vida e nos impede de ir para frente, nós vamos falar sobre o medo, e acredito que aqui, ninguém pode dizer que não tem medo, verdade ou não é? Tem gente que tem medo da barata, medo do rato, medo da cobra, cada um tem um medo, o ser humano é um ser que tem medo, e existem não só um tipo de medo, existem vários tipos de medo, existem esse medo que eu estou dizendo, que é o medo de animais, mas existem vários tipos de medo, medo de não ser aceito pelas pessoas, quantas pessoas vivem assim? Medo de ser aceito por este, medo de ser aceito por aquele, será que vão me aceitar? Foi tão rejeitado na vida, que agora tem medo? Será que vão me aceitar nesse trabalho? Será que a minha família vai me aceitar? Tem pessoas que tem medo de errar? Medo do erro, acha que tem que acertar sempre e não pode errar nunca, portanto tem aquele famoso medo de errar, vive a todo instante com esse medo, o medo do futuro, o medo do futuro, é um medo comum em muitos de nós, quantas pessoas vivem pensando no amanhã, mas meu Deus e se acontecer aquilo? E se acontecer? Gente, nem aconteceu, mas a gente já está com medo se acontecer, portanto, todos nós temos medo, e agora eu também quero dizer, antes de começar a explicitar este tema, que o medo faz então parte do ser humano, fala para a pessoa que está do seu lado, o medo faz parte de você, o que o padre em outras palavras está querendo dizer, é que nunca você vai se livrar do medo, ué padre, vim aqui para me libertar do medo, e agora o senhor está dizendo que não tem como? e se eu te disser, que quem te deu o medo foi Deus? o medo é um dom de Deus repete com o padre, o medo é um dom de Deus você acredita nisso? tem gente que foi, eu não sei não meu querido, a lógica é simples se você não tivesse medo você talvez andaria a beira de um precipício sem o medo de cair nesse precipício se você não tivesse medo você andaria tranquilamente perto de uma cobra venenosa e não teria medo nenhum dela você se não tivesse medo andaria a noite na rua em lugares perigosos a hora que fosse, qualquer hora porque você não teria medo veja então como o medo foi Deus quem nos colocou para que isso seja uma preservação da nossa vida o que faz você cuidar da sua vida é o medo o medo de morrer é o medo que todo mundo tem e o medo de morrer faz você ir para o médico faz você tomar um remédio se você não tivesse medo de morrer será que você ia para o médico? ficar enfrentando fila até altas horas da noite portanto o medo é algo de Deus o medo não é ruim o medo é um dom de Deus agora meus queridos presta atenção quando que o medo começa a ser diabólico quando que o medo começa a não ser de Deus quando ele começa a me impedir de viver quando ele me começa a me impedir de fazer coisas boas quando ele me começa a me impedir de viver a vida quando eu já não começo mais a ter controle sobre ele aí o medo começou a ser um problema e é este medo que nós vamos combater aqui hoje é esse medo que a gente vai pregar é a gente vai aprender como se livrar dele amém? é verdade não é que tem pessoa que tem medo até de escuro tem medo de dormir com a luz a luz apagada tem gente que é marmanjão aí e não dorme tem que estar alguma coisinha ligada veja não vai te acontecer nada mas você tem medo e você tem medo e é desse medo que nós temos que pedir hoje a Deus a cura porque é um medo que já passou dos limites é um medo que já está deixando você de viver é um medo que está te atrapalhando a sua vida está atrapalhando o seu caminho você quer se libertar desse medo sim ou não? irmãos e irmãs a palavra de Deus aparece 365 vezes a palavra não tenhas medo 365 vezes a Bíblia repete não tenhas medo é como se Deus quisesse te dizer todos os dias do ano quantos dias tem um ano? Deus queria te dizer todos os dias do ano todo dia que você acorda não tenhas medo é como se Deus quisesse te dizer você nasceu para vencer vá para a frente não tenha medo 365 vezes a Bíblia nos diz isso para te encorajar e para te dizer você é meu filho e você não deve temer nenhum mal força coragem não tenha medo irmão e irmã a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus morreu na cruz os discípulos estavam com medo estavam de portas fechadas com medo dos judeus Jesus não suporta esse medo que nos tranca que nos escraviza que nos deixa fechados que não nos deixa viver a primeira coisa que Jesus fala quando entra naquela sala para os discípulos é não tenhas medo sou eu olha para a psicodácia do celular e fala para ela não tenhas medo Deus está com você a gente pode falar três causas do medo a primeira delas é a culpa nos sentimos culpados e culpa é diferente de arrependimento amém arrependimento é você chegar na confissão para o padre falar padre eu cometi esse pecado eu estou arrependido eu não quero mais fazer isso o sentimento de culpa é algo que você se condena é algo que você se culpa é algo que você não aceita que você fez então quantas pessoas hoje se culpam se culpam dos erros que fizeram se culpa do que acontece na vida e aí vai gerando o medo o sentimento de culpa gera o medo não se culpe demais se permita errar você é ser humano aceite os seus próprios erros aceite os seus próprios defeitos eu poderia dizer que não aceitar os seus próprios erros e seus próprios defeitos é também orgulho é não aceitar que você é gente é não aceitar que você é fraco portanto não se culpe porque a culpa gera o medo irmãos e irmãs Adão e Eva pecaram sim ou não o que que eles sentiram arrependimento ou culpa arrependimento ou culpa arrependimento eles deveriam ter se ajoelhado pedindo perdão não vamos fazer mais Adão e Eva não sentiram arrependimento Adão e Eva se culparam e o pior eles começaram a culpar um o outro Adão já chegou para Deus e falou olha a culpa é dessa mulher que você colocou na minha vida se ela não tivesse aparecido eu não teria pecado a culpa é sempre da mulher Adão joga a culpa para a mulher a mulher joga a culpa em quem a mulher joga a culpa na serpente a culpa é da serpente a culpa gerou quem Adão e Eva medo de Deus diz a Bíblia que eles se esconderam de Deus porque estavam com medo quantas pessoas aqui estão se culpando de erros do passado coisas do presente essa é uma das causas do medo a culpa te traz o medo quando você se culpa em relação a sua família quando você se culpa em relação ao seu casamento quando você se culpa em realidades da sua vida financeira da sua vida afetiva isso vai trazendo também em você o medo o medo de enfrentar essas realidades outra coisa que gera o medo a segunda coisa que gera o medo é o ciúme aqui não tem ninguém que tem ciúme graças a Deus a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós portanto podemos dizer que existem níveis de ciúme exige um ciúme que é bom o ciúme bom é aquele que me faz amar aquela pessoa e me faz cuidar daquela pessoa mas existe um ciúme que é o que geralmente está no meio de nós é um ciúme doentio é o ciúme aonde eu até amo a pessoa mas eu quero que ela só seja minha portanto não é amor porque amor deixa a pessoa livre amor deixa a pessoa livre para amar outras pessoas é a mulher ciumenta que o marido não pode abraçar ninguém não pode olhar para ninguém ela já está de rabo de olho ou vice-versa não pode não pode olhar não pode falar não pode nada porque é um ciúme doentio e o ciúme gera o medo gera o medo de perder gera o medo de ser traído gera o medo de não ser aceito de novo gera o medo de não ser amado de novo portanto irmãos e irmãs a culpa gera o medo o ciúme gera o medo portanto em outras palavras o freio está querendo dizer você quer tirar o medo da sua vida antes tire a culpa antes tire o ciúme aquele que ama ele deixa o outro ele deixa o outro livre para amar aquele que ama deixa o outro livre para viver a culpa o ciúme e a terceira causa do medo o medo é o temor de fracassar de fracassar o medo o temor de fracassar me gera o medo é aquilo é aquilo que eu já disse eu não aceito o que eu posso errar eu não aceito o que eu posso perder irmão e irmã desculpa na vida nós não nascemos também só para ganhar não a nossa vida não é só de vitórias a nossa vida também é de perdas amém você também e deixa eu te dizer pai e mãe tem que ensinar o filho a perder pai e mãe tem que ensinar o filho a perder a não ganhar sempre porque a vida é assim por isso que é ruim o pai e a mãe que dá tudo para o filho tudo que o filho quer o pai e a mãe dá por que isso é ruim? porque na vida ele vai ver que ele não é assim quando ele cresce ele vê que a vida não é assim que a vida não dá tudo que ele quer o medo de fracassar o temor de fracassar te gera um medo portanto isso precisa sair de você nós precisamos entender que nós somos fracos que também nós vamos perder que também nós vamos fracassar mas que a nossa fraqueza também é vitória você está entendendo o que o filho falou? a nossa fraqueza também é vitória a palavra de Deus vai dizer que quando eu me sinto fraco é que sou e aí significa que a lógica de Deus é totalmente da lógica do mundo na lógica do mundo o forte é o forte na lógica de Deus não quando você é forte quando você reconhecer sua fraqueza quando você reconhecer sua fraqueza Deus pode agir em você com a sua força quando você reconhecer que você é fraco Deus pode começar então a agir em você irmãos e irmãs o medo vai gerando consequências e agora talvez você se encaixe em algumas delas uma das primeiras consequências do medo uma das primeiras coisas que o medo provoca em nós é a fuga a fuga o desejo de ir embora o desejo de sair o desejo de fugir pessoas que querem fugir do emprego pessoas que querem fugir da família pessoas que querem fugir dessa situação a primeira coisa que o medo causa em nós é a fuga o desejo de ir embora o desejo de fugir Pedro diante do escândalo da cruz depois de ver Jesus indo embora para o céu ficou desamparado ficou triste ficou desiludido Pedro quer voltar e quer fugir quer sair dessa vida de discípulo de Jesus e ele fala eu vou voltar a pescar eu vou voltar a pescar meus peixinhos eu vou voltar a minha vida de antes Pedro estava com medo de enfrentar a vida Pedro estava com medo de enfrentar tudo que Jesus já tinha confiado para ele porque a primeira coisa que o medo faz de nós é o desejo de fuga olha para o secretário do celular tu fala você não pode fugir não vai dar uma de fujão desde que quer fugir da igreja está com problema vou fugir vou sumir dessa igreja como se a fuga fosse a solução para os nossos problemas segunda consequência do medo é a descrença essa também é perigosa por causa do medo eu começo a desacreditar de Deus eu começo a desacreditar da minha família eu começo a desacreditar dos meus amigos eu começo a desacreditar das pessoas e o pior eu começo a desacreditar das coisas de Deus eu começo a desacreditar dos planos de Deus para a minha vida eu começo a desacreditar que Deus está comigo eu começo a desacreditar que Deus é minha força outra consequência do medo que muitas pessoas carregam dentro de si e aí já também é algo físico é o pânico pessoas que começam a ficar com pânico pessoas que já não conseguem ficar em ambientes com muita gente pessoas que já ficam apavoradas angustiadas em determinadas situações que geram o medo o medo já começou a afetar até o seu físico você já começa a ter pânico pânico das situações pânico daqueles problemas o medo também inibe e traz frustração olha gente as consequências do medo o medo então vai inibindo você você já não tem mais iniciativa para nada você fica inibido você fica tímido o medo vai te trazendo frustração você se sente frustrado você sente que não dá mais você já não vê mais esperança você já não vê mais perspectiva porque o medo se alojou dentro de você agora eu pergunto para você você quer vencer tudo isso sim ou não? você quer vencer o medo sim ou não? portanto agora eu vou falar para as pessoas que querem vencer o medo eu quero falar para você que quer dar a volta por cima eu quero falar com você que quer de fato vencer essa praga que é o medo o medo diabólico o medo que quer te fazer ir para baixo o medo que quer fazer você fugir perder a crença te traz pânico te traz frustração portanto a primeira coisa para que vencer o medo é entender que você precisa de coragem parece simples o que eu estou dizendo mas não é Edith Stein vai dizer que coragem é ir com medo repete com o padre coragem é ir com medo irmão, irmã corajoso não é não é a pessoa que não sente medo da cobra por exemplo ela não tem medo nenhum de cobra e vai lá pegar na cobra esse não é corajoso corajoso é a pessoa que tem medo de cobra e vai matar a cobra corajoso é aquele que enfrentou o seu medo e foi por isso Edith Stein vai dizer coragem é ir com medo só tem um jeito de a gente vencer o medo tendo coragem enfrentar o medo não é fugindo do medo que você vence o medo tem medo de escuro fica no escuro você precisa vencer o medo você precisa enfrentar o medo quando você enfrentar o medo você vai ver que não existe fantasmas que os fantasmas quem criou foi você quais são os seus medos e aí a gente podia elencar vários tipos de medo gente eu não sei qual é o teu medo mas você tem que olhar para o teu medo e começar a enfrentar ele você vai ter que olhar para esse gigante talvez você se sente um Davi um pequenininho diante de um gigante que é teu medo mas enfrente esse esse Golias que você vai vencer mas o medo você precisa enfrentar amém outra coisa importante para se vencer o medo não fixe os olhos no seu problema mas fixe os olhos em Jesus Cristo a pessoa que fica muito olhando para o problema ela esquece da vitória a pessoa que muito fica olhando para o seu problema ela vai começando a ver que o seu problema é grande o seu problema é grande ela vai olhando que o seu problema é grande que o seu problema é grande e ela se esquece que o seu Deus é maior do que aquele problema e você vai se esquecendo que o teu Deus é mil vezes maior do que este problema portanto a pessoa que quer vencer o medo ela tem que deixar de olhar para o problema e olhar para Jesus amém Pedro um dia estava na barca com Jesus Jesus aparece andando sobre as águas imagina você tomando banho de praia nadando numa piscina e de repente chega alguém andando sobre as águas você vai falar o que? isso de madrugada isso à noite é uma assombração? é um fantasma? foi isso que Pedro falou? é um fantasma? Pedro começou a ficar com medo de repente ele vê que é Jesus Jesus chama ele também para andar sobre as águas porque é isso que Jesus pede de nós que a gente ande sobre as águas que a gente ande sobre os nossos problemas não são os problemas que tem que andar sobre nós não são os problemas que tem que nos sufocar mas somos nós que temos que andar sobre as águas Pedro vai até Jesus Pedro anda sobre as águas e Pedro vai olhando para Jesus e Pedro vai andando sobre as águas porque no dia que você olha para Jesus você também anda sobre as águas enquanto você olha para Jesus você anda sobre todos os seus problemas mas de repente começou a vir uma ventania de repente começou a vir uma onda diferente o que que Pedro fez? Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o tamanho da onda Pedro começou a olhar para a ventania e quando Pedro olhou para a ventania quando Pedro olhou para a tempestade Pedro começou a afundar é isso que acontece com você quando você tira os olhos de Jesus quando você tira os olhos de Jesus para olhar os teus problemas você começa a afundar Pedro tem um gesto maravilhoso um gesto de humildade ele levanta a mão e fala socorre-me Senhor e Deus Jesus pega as suas mãos e o socorre e de novo Pedro é erguido para a barca mas o que nós precisamos entender é precisamos olhar para o Senhor e isso cura o nosso medo amém portanto você tem problemas deixa de olhar para eles porque os seus problemas não são nada diante do tamanho do nosso Deus nada nada outra coisa importante é a gente deixar os temores desnecessários gente que tem medo de o que não deveria ter medo de um mosquitinho medo de uma baratinha medo de coisa que não faz mal medo de uma luz apagada medos desnecessários portanto nós precisamos reconhecer que Deus tem o controle de todas as coisas na nossa vida irmãos e irmãs quando a gente então para de olhar para os problemas a gente reconhece que Deus tem o controle da nossa vida Deus tem o controle de todas as coisas nós vamos começar a confiar mais em Deus nós vamos começar a confiar mais em Deus a ansiedade vai se acalmando e o medo vai sendo curado o medo vai sendo libertado eu quero finalizar dizendo que muitas pessoas também tem medo por causa da sua história por causa da sua infância muitas pessoas carregam medos terríveis por causa disso para muitas pessoas então a cura do medo é preciso que Deus cure também sua história quantas pessoas pequenas foram esquecidas foram deixadas de lado o pai a mãe abandonou e você em determinado momento de criança você sentiu muito medo portanto esses momentos te trouxeram medos que você carrega até hoje hoje o padre enquanto Jesus começar a caminhar no nosso meio o padre vai orar então pela cura dos medos para que Deus nos liberte amém e vocês vão ver o padre orar por uma área porque as vezes a gente acha que as nossas emoções os nossos sentimentos estão tudo no coração não é verdade a gente acha que tudo está aqui mas não está aqui todos os nossos sentimentos tudo que a gente sente está no nosso cérebro na nossa cabeça portanto o medo sabe onde se aloja o medo na sua cabeça sim ou não aonde nesta região chamada no seu hipotálamo aí ficam todos os seus medos portanto é nessa região que o padre vai rezar hoje nós vamos pedir o Espírito Santo para entrar aí nós vamos pedir o Espírito Santo para curar essa área da nossa vida portanto pessoas que não conseguem ir para frente porque tem medo porque o medo nos impede de ir para frente o medo nos impede de vencer a pessoa que tem medo ela nem vai para a guerra ela já fica em casa porque ela está com medo não tem medo de pegar na arma tem medo de tudo portanto o medo nos tira a força de vencer o medo nos tira a vontade de ir para frente Deus hoje quer te libertar do medo para que você vá para frente para que você vença para que você almeje coisas maiores na sua vida para que você almeje um emprego melhor para que você almeje uma situação da sua família melhor porque Deus sempre quer o melhor para você você quer isso? quero convidar você a ficar em pé coloque a mão no seu coração e fala Senhor Jesus nesta noite eu quero pedir me liberta de todos os meus medos eu confio em ti Senhor nesta noite eu entendi que sou eu que devo andar sobre as águas e não os meus problemas eles não devem me submergir eu devo caminhar sobre as águas eu devo caminhar sobre meus problemas eu devo caminhar mesmo em meio aos medos eu quero convidar você agora a pensar nos seus medos e Deus quer te curar essa noite Deus quer te libertar essa noite Deus quer te curar